Já faz um tempo que eu não trago esse tipo de vídeo pra vocês. Que tipo de vídeo, Nicolas? Onde eu vou testar minha sorte em cada mundo. Porém, hoje eu vou fazer algo diferente. Eu vou gerar três vezes em cada mundo. E os dois melhores mundos, eu vou fazer uma disputa pra ver qual vai ser a melhor fruta que vai vir no final. Então eu vou gerar três frutas aqui no primeiro mundo, três frutas no segundo e três frutas lá no terceiro. Quando, sei lá, vamos supor que o segundo e o primeiro acabou ganhando. Aí eu vou fazer uma disputa entre o primeiro e o segundo pra saber qual vai ser a melhor fruta que vai vir. Só pra deixar bem claro, Nicolas, tem alguma coisa a ver? Realmente tem um mundo melhor pra gerar fruta? Não. Porém, eu quero acreditar que sim. Normalmente eu ganho muita fruta boa no segundo mundo. Porém, também já ganhei fruta boa aqui no primeiro. Recentemente eu ganhei uma domínio aqui no primeiro mundo. E agora eu ganhei uma areia. É, não foi tão bom assim. Então eu espero que melhore. Como eu não sou de ferro e eu sei que eu não vou conseguir pegar tanta fruta assim ou vai demorar muito. Eu entrei na minha outra conta aqui e eu vou ficar revezando entre essas minhas duas contas. E eu ainda tenho mais uma pra pegar aqui, talvez eu peça emprestada do João. E veio uma fruta do giro. Caraca! Aqui no primeiro mundo, infelizmente, tá me decepcionando, viu? Eu não sei se vai vir algo tão bom assim. Só deixa eu ver uma coisinha. Eu vou ter que acabar fazendo a soma. Porém, veio uma areia e uma giro. Já passou o tempo suficiente para eu girar minha próxima silva. Minha próxima silva, minha próxima fruta. Agora bora vir aqui. E por favor, cara, não teve muita sorte ver o quê? Uma giro e uma areia. Faz muito tempo que eu girei, não faz só duas horas. Então, por isso que eu tive essa dificuldade para lembrar. Mas, cara, eu sei que não foi boa. Caraca! Uma light, god. Um rei que eu tô girando em servidor... Nossa, eu tô girando em servidor privado. Caso o primeiro mundo saia ganhando, as próximas vezes que eu girar, eu vou girar de forma em servidor público. Por quê, Nicolas? Porque assim eu consigo girar e dropar a fruta. No caso, eu não vou jogar ela aqui fora e não vou fazer nada com ela. Aqui eu poderia estar ajudando o iniciante. Porém, não. Infelizmente, não vou conseguir ajudar agora. E agora, vamos lá para a nossa primeira fruta aqui no segundo mundo. Imagina eu giro e, sei lá, vem uma dragon logo do começo. Aí, não tem nem como competir. O primeiro mundo já ia de vasco, mas, porém, vem o quê? Vem uma corte, cara. Uma corte. É, não tá tão ruim assim, mas poderia estar melhor. Como assim, Nicolas? Se eu vim aqui, ela é mais barata do que... Calma aí, do que a areia. Porém, ela não é tão boa assim, não. É, melhor do que nada, vai. Eu vou usar pra raid. Agora, estou aqui mais uma vez e vamos fazer o quê? Girar nossa fruta. Ai, até agora... Ah, eu já girei. Mano, foi... Cara, o pior é que eu não lembro qual foi a fruta que veio. Ah, foi a fruta do corte. Tá, tá, tá. Uh, ai, eu pensei que era uma fênix, mas não. É só uma falcon, cara. Que, infelizmente, também não consigo fazer muita coisa. Até agora, o primeiro mundo tá ganhando, mas é porque veio uma light, né? Bora ver qual vai ser minha próxima sorte. Ou se eu não vou ter sorte, né? Qual é o próximo azar, talvez? E vamos lá para mais uma fruta de sofrência do solidão. Eu vou tentar até arrumar uma outra conta. Na verdade, eu tenho até outras contas, porém, não queria utilizar elas agora. E a fruta que veio foi a fruta do corte novamente, cara. Não, tá de brincadeira com a minha cara. Veio o quê? Uma fruta do corte... Não, nessa conta aqui veio duas frutas de corte e já veio uma falcon. Cara, não é possível. Eu só tive azar até agora no segundo mundo. Então, provavelmente, vai ficar disputa entre o primeiro e o terceiro mundo. Não é possível que o terceiro mundo vai ser pior do que o segundo. Não contem pra ninguém. Eu estou invadindo a conta aqui do Jadsonzinho mais uma vez. Outra coisa que eu acabei esquecendo é... Passa lá no canal dele que ele estava voltando a gravar, eu acho. Não sei se ele já voltou, porém, ele já estava gravando o vídeo. Vocês podem ver aqui, ó, que ele até que está com o dinheirinho. Deixa eu ver quais das frutas atualmente ele tem. Ahn... Aqui, não. Calma, ele não tem tudo do jogo, não. Caraca, tem muita coisa pra ele pegar ainda. Muita, muita coisa mesmo. A conta dele tem bastante coisa pra se mexer. Eu não vou mexer porque já é coisa de vídeo pra ele. Mas caso tenha alguma coisa que ele não vá mexer, eu vou lá e tô... Aquela mexidinha, sabe? Eu acho que não tem todas as gamepads do jogo. Eu sei que tem dobro de money, dobro de maestria. Ahn... O barco eu sei que ele não tem. Ahn... Ioruei eu sei que ele também não tem. Dobro de drop, se não me engano, ele também não tem. É, eu acho que são só essas duas gamepads que eles têm. Ele tem. Caraca, quase que não saiu. Troca finalizada? Hum, caraca, veio uma bomba. Ela, é, teve o rework dela. Só deixa eu ver uma coisa. Qual é mais cara? A bomba ou a corte? Ahn... A bomba é bem mais cara. Então é, eu acho que o terceiro mundo já vai sair na frente. Agora que já se passou o tempo suficiente, posso vir aqui para gerar nossa fruta. Mais uma fruta aqui no terceiro mundo. Lembrando que eu vou gerar novamente. Assim que acabar aqui, eu vou ver qual foi os dois melhores mundos. E vou fazer uma disputa entre esses dois mundos. E qual eu consegui uma fruta melhor? Uh! Calma aí, bugo. Ah, deu uma bugadinha aqui. Caraca! Olha qual eu consegui. Eu consegui uma spider. Eu não vou mentir, porque assim que eu vi, eu pensei que era um spirit. Mas mesmo assim, cara, muito louco. E eu consigo guardar, porque veio a atualização, né? Eu acabei comendo. E atualmente eu estou com três. Caraca, foi de grande ajuda. Terceiro mundo já vai competir. Pelo que eu estou vendo, o terceiro mundo e o primeiro vai ser a grande competição. Agora vamos lá para a última fruta que eu irei gerar aqui no terceiro mundo. E eu não vou mentir para vocês. Foi bem demorado para eu chegar aqui. Porque como eu não tenho um barco e eu não consigo usar o portal, nem um barco rápido, nem nada do tipo. E o meu boneco já é lento. Foi uma demora triste. E o barco que eu consegui comprar é o barco, é o terceiro barco. É o barco de Milão. Então, né? Não foi de grande ajuda, assim. Mas chegamos aqui, é o que importa. E veio a fruta da fumaça. Mesmo assim, eu não vou nem fazer o cálculo, que eu já sei logo de cabeça. O melhor mundo foi o primeiro e o terceiro mundo. Agora vamos fazer uma disputa. Vou deixar de valer. Como assim, o que você vai deixar de valer? Eu não vou somar com as três frutas que eu já fiz. Vai zerar o valor. E agora eu vou começar a testar novamente. Eu vou para o primeiro mundo, vou gerar três frutas. E as três frutas que vêm é, eu vou somar. E depois eu venho para o terceiro mundo, vou somar as três frutas. E as três frutas que vêm é, eu vou somar também. E depois eu vou fazer uma comparação entre as duas. Já entrei em mais um servidor, só que dessa vez o servidor é público. Então se eu conseguir ganhar uma fruta, eu posso acabar distribuindo ela, dando para alguém. Se eu não for guardar, né? Porque se vir uma leopardo, eu também não vou ser besta. Aqui o pessoal do primeiro mundo não vai nem conseguir aproveitar ela. E eu também posso guardar. Vamos falar, né? Agora o valor zerou. O cronômetro, não, a contagem zerou. Acho que é alguma coisa assim. E vamos contar do zero e... Vem um aquilo. Caraca, fruta pior que essa. Eu acho que não tem como vir, não. Caraca, eu vou fazer o que com aquilo, cara? Eu acho que ninguém vai querer um aquilo. Então eu vou deixar aqui. Caso alguém venha até aqui. E fale... Ah, sei lá. Vai que alguém acha que é uma fruta boa. Não sei. Até agora não foi tão bom assim não, sinceramente. Viu? Bora ver se com essa conta que ela é o melhor. E caso eu já venha uma fruta boa, uma logueia, eu já distribuo para alguém. E veio alguma fruta da borracha, cara. Aí me complica. Eu acho que ele não consegue nem guardar mesmo assim. Vou tentar aqui, ó. Ele não consegue mesmo. E vou dropar para um desses dois caras aqui. Esse daqui, calma aí. Tem a dark e esse daqui tem a borracha. É, então nenhum desses dois aqui eu vou conseguir ajudar. Deixa eu ver se vai ter mais alguém para eu encontrar aqui. Correm. Eu acho que não. Eu acho bem difícil, na verdade, eu encontrar. Vou lá para ele iniciar. Caso não tenha ninguém, eu deixo a fruta lá. E para caso o iniciante entre, ele vai lá e pega essa fruta. Mas calma aí. É, não tem nenhum iniciante aqui. Porém, vou deixar a fruta. Caso o iniciante entre, já olha essa fruta e fala. Hum, vou comer ela. Vamos agora gerar mais uma fruta. Estou em ser do público novamente. Até agora não veio nada demais, né? Ah, e o segundo eu nem me lembro qual foi a fruta. Foi uma... Ah, foi uma quilo e uma borracha, tá? Deixa eu só vir aqui agora. Ih, cara. Tá de brincadeira. Uma quilo novamente. Nossa, o terceiro mundo vai ganhar de lavada. O que é que eu vou fazer com aquilo, cara? Não tem nada para fazer com isso. Aí é tristeza pura. Eu esperei, batalhei, sonhei e acreditei. Então vamos lá começar a gerar nossa fruta. Aqui o terceiro mundo, para mim, já saiu vitorioso, cara. Vim duas quilos, é brincadeira. Não tem nem como competir. Então pronto, acabou. Acabou, já ganhei o terceiro mundo já é o melhor. Ainda faltam duas frutas, mas sinceramente, cara. Não tem como competir com isso. Invadimos a conta do mediante Jats. Bora ver se vai ter sorte. Porque lá no primeiro mundo, cara, ninguém teve sorte, não. Sinceramente, foi podre. Foi ruim de triste. Agora, bora ver aqui. E... Tá de brincadeira que veio uma veneno. Nossa, nem ferrami... Caraca! Eu vou entrar com a minha conta. Peço desculpa, Jats, mas... Caraca! Veio uma veneno, cara. Que doida. Calma aí. Eu vou entrar com a minha conta. Tô nem aí, já tá entrando. Caraca! Olha a sorte que eu tive, cara. Veio uma veneno. Deixa eu só ver uma coisa. Eu acho que ele não tem. E eu não vou guardar na conta dele. Tô nem aí. Mas deixa eu dar uma olhadinha aqui. É, ele não tem. Caraca! Veio uma veneno. Eu acho que eu já consigo gerar mais uma fruta aqui. Porém, eu não tenho certeza não. Então vamos lá. Mas o terceiro mundo, a gente já sabe que foi vitorioso. Cara, veio uma gelo e uma veneno. Não tem nem como competir, cara. E o terceiro mundo... Ah, agora veio uma Buda. Cara, como é que vai competir com isso? Olha isso, cara. Tá brincadeira, como é, cara? Veio o quê? Uma string, uma... Não, no caso veio a gelo, a Buda e a veneno. Só que no terceiro mundo em si, de fruta realmente boa, Veio a string, a spider no caso. Veio a Buda e também veio a veneno. Cara, caraca! Eu não tô nem acreditando até agora. Vou armazenar nessa conta? Que eu não tenho, então... Nas outras eu nem consigo guardar. Eu já guardei aqui. Caraca, tô muito feliz agora. Mas é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E temos uma grande oportunidade de falar Que o terceiro mundo, até agora, foi o melhor mundo. Se vocês quiserem que eu trague isso aqui novamente. Só que de uma forma diferente. Trazendo personagens. Trazendo até mesmo pessoas. Eu posso tentar trazer também aqui pra vocês. Mas é isso. Se você mais não ganha, se você mais noção. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau!